Música Estamos começando mais um Papo de Fogão pelo Brasil, Sabores e Saberes. E hoje nós estamos aqui em Teresina, no Piauí, e a gente está aqui com o chefe Roosevelt Rocha. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, meu querido. Muito obrigado por receber a gente aqui. Pessoal, ele aqui, ele está no restaurante O Pesqueirinho, que foi fundado, se vocês podem ver ali, em 1972. Ou seja, tem 52 anos de idade que ele foi fundado aqui. Eu só sou dois anos mais velho que ele, que eu sou de 70. Para quem não sabia minha idade, pronto, agora já está sabendo. E ele vai preparar aqui um prato tradicional que tem uma história bem legal por trás desse prato, do nome desse prato. Qual é o prato que você vai fazer? Nós vamos apresentar o nosso prato aqui tradicional aqui do restaurante, o prato Sete Marias, que ele compõe as sete proteínas. E também deu esse nome, também uma lenda que nós temos aqui no Piauí, chamada a lenda do Cabeça de Cuia. O Cabeça de Cuia era um jovem pescador chamado Prispinho. A mãe dele jogou um feintício nele. Diz a lenda que ele chegou em casa, procurou o que comer e a mãe dele respondeu que não tinha nada para comer. Ele revoltado foi e bateu com sua mãe com um corredor de osso, de boi. Aí diz a lenda que a mãe dele foi e jogou esse feintiço a ele. Ele ia se transformar em uma fera da cabeça grande, parecido com uma colha. E esse encanto só ia ser quebrado depois que ele devorar Sete Marias Virgens. E aí ele está rodando até hoje. E hoje diz as histórias que ele passa seis meses no Rio Coutinho e no Rio Parnaíba, que é aqui ao fundo. Atrás das Marias Virgens. Das Marias Virgens. E pelo jeito não devorou nenhuma. Ou não era a vinte, ou não era a Maria. Pronto. Mas vamos lá. Interessante a história. E você, como é que é esse prato aqui que você vai fazer? Olha, ele leva aqui o baseado de frutos no mar, né? Como vocês estão vendo aqui, nós temos aqui o filé de pescada amarela, camarão, mexilhão, ovo e lula. E as verduras, tomate, cebola e pimentão. Gente, se vocês querem essa receita, abre a câmera do seu celular. Tá vendo aqui esse QR Code? Você vai cair exatamente na receita que ele está preparando, tá certo? Que aí vai lá, passa a seguir a gente, passa a seguir o pesqueirinho. Depois corre lá no canal da gente do YouTube, se inscreva no canal, aperta o sininho, certo? Para toda vez que a gente publicar, você vai ser notificado. Porque normalmente a gente publica quinta, sexta-feira, a gente publica. Dá tempo de você comprar os ingredientes. E quando estiver assistindo o programa, já vai preparando o prato. Vamos lá, meu querido? Para início, a gente vai pôr um fio de azeite, para refogar, vamos refogar os frutos do mar, né? A gente vai entrando aqui com o polvo. Esse polvo você já deu uma pré-cozida nele, né? Isso, a gente já deu uma pré-cozida nele, né? O processo de manipulação dele ser mais rápido. Certo. Vou fazer um pão de mexilhantes. Certo. E a lula. E a lula. Como é que você entrou na gastronomia, Roosevelt? Olha, minha história começou já aqui mesmo no restaurante. Eu comecei, eu era auxiliar de garçom. Certo. Aí despertou o interesse de seguir a carreira na gastronomia. Na gastronomia. Na gastronomia. Na cozinha. Sempre eu tinha aquela vontade de trabalhar numa cozinha de restaurante. Como eu já estava trabalhando de auxiliar de garçom aqui no restaurante, aí eu tive a oportunidade de entrar na cozinha, auxiliando os cozinheiros mais antigos. No começo, o meu interesse era só para me fazer em casa. Entendi. Vamos pôr aqui um pouquinho de fio de azeite de dendê também. Aí surgiu a oportunidade, né? Aí, como eu já estava trabalhando na cozinha... Você queria era curiar para poder fazer em casa. Isso é, justamente. Aí surgiu a oportunidade. O pessoal já me deram a chance. Eu estou aqui há 12 anos trabalhando aqui, tomando conta aqui da cozinha do nosso estabelecimento. Massa, legal. Nós vamos aqui... Vamos lá. Pimentão. Já era uma vontade, desde criança, pequena, sempre tinha vontade, né? E fui correr atrás dos meus sonhos objetivos. Eu espero chegar mais longe. Mais para frente. Mais para frente. Vamos embora. Tem vontade de ter o seu restaurante? Sim, sim, sim. Claro, né? É o sonho de todo mundo, né? É o sonho de todo cozinheiro, chefe de cozinha, ter o seu próprio restaurante, né? Para isso, estou trabalhando firme para conseguir realizar esse feito. Vamos lá. Pessoal, eu quero convidar vocês a conhecerem essa cidade gigante que Teresina eu não conhecia. Estou conhecendo agora. É uma cidade muito legal, muito organizada. Eu quero que vocês conheçam aí um pouquinho da cidade. Eu quero que vocês conhecem. Legal demais, né não? Venham conhecer Teresina, que tem muita coisa legal. A gente já viu alguns restaurantes muito bons aqui. A gente vai mostrar aí para vocês durante esse ano. A gente vai mostrar esses restaurantes para vocês. Aqui já está praticamente... Sim, aqui já estamos praticamente finalizando o nosso prato. Agora nós vamos aqui para o segredo, né? Que é o molho da casa, que nós vamos... Antes de você terminar, vamos fazer o seguinte. Vamos assistir a dica rápida agora, certo? Aí vamos ver os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Eu sou a chefe Lúcia Medeiros, Maranhense de Corpo e Álbum. Vou te mostrar um pouco da minha arte, da minha alquimia, dos cheiros e sabores da minha terra e da minha gastronomia afetiva, que tanto me orgulha. Preparada para mim, os que me rodeiam e para você. A minha dica rápida de hoje para o Papo de Fogão do querido Fernando é um escondidinho de carne seca com banana da terra no formato salgado. Vem aprender! Eu tenho aqui uma carne seca, cozida e muito bem espiada. Eu tenho azeite, tomate fresco, cebola, cheiro verde e essa aqui é a geleia de pimenta que vai acompanhar no final. E aqui, para a base, nós temos mandioca cozida, né? Que é a macaxeira que a gente chama aqui. Banana da terra cozida e amassada. Temos queijo ralado, temos farinha panko para empanar, aqui eu tenho pistache triturado e eu tenho também um pesto de manjericão e ovos para empanar. Gente, eu estou refogando aqui os temperos, eu já cozinhei a carne seca, tá? E eu estou refogando os temperos para me passar essa carne de novo, para me dar um sabor melhor dela. Eu vou acrescentar aqui a carne seca. E aqui eu coloquei o que? O azeite, né? Cebola, tomate. Vou acrescentar aqui o cheiro verde. Comida sem cheiro verde não existe não, tá? Cheiro verde é o coentro ou a salsinha, né? E a cebolinha. Cebolinha. Olha aí, tia. Olha essa cor maravilhosa. E esse cheiro. Tia, como eu tenho aqui, ó, a mandioca cozida e amassada, e eu tenho também aqui a banana da terra cozida e amassada também. O que é que eu vou fazer? Eu vou misturar essa banana da terra aqui junto com a mandioca, tá? E eu vou amassar mais. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Eu já tenho aqui a minha mandioca amassada com a banana da terra, né? Já bem incorporada aqui na mandioca. E eu vou amassar aqui e fazer o bolinho. Gente, eu vou dar mais uma dica aqui para vocês, tá? Do papo de fogão. Olha, eu separei um pouco dessa massa e eu vou misturar aqui, olha. Um pouco de peixe, tá? Que dá um sabor maravilhoso. Você vai incorporar o peixe na massa e fica maravilhoso. Você já viram que isso aqui é bem saudável? Porque não tem glúten, não tem lactose. Eu vou colocar um solto de queijo parmesão. Mas o queijo, queijo parmesão de boa qualidade, quando ele está maturando, ele perde a lactose. Então, fica quase nada. Aí, aqui nós vamos fazer, olha, a cor também fica muito bonita e o sabor também é maravilhoso, tá? Olha, olha essa dica aqui. Porque o escondidinho de carne seca, né? Ele tem queijo, tem aquela crocância de cima, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui, ó, um pouco de pistache. Aí, eu vou incorporar aqui com a farinha campo, tá? Eu vou colocar aqui queijo parmesão de boa qualidade, tá? Olha, vou misturar aqui, eu vou temperar aqui esta panco. Pra ela não ficar sem sabor, tá? Aí, eu vou empanar aqui. Olha, eu vou passar aqui no ovo batido. Na panco, né? Com pistache, queijo parmesão ralado. Isso aqui pode ser assado também na fria, tá? Pra quem não gosta de tritura, ela pode ser assada na fria, que também fica até peixe, tá bom? Gente, olha esse aqui com o peixe, olha. Vamos provar pra ver se tá gostoso. Olha aqui, ó, uma geleiazinha de pimenta. Pra acompanhar. Ó. Estamos de volta com o Papo de Fogão pelo Brasil, sabores e saberes. E hoje nós estamos aqui em Teresina, no Piauí, com o chefe Roosevelt, que tá preparando aqui pra gente os Sete Marias. Vocês viram aí que o prato, ele tem toda uma história. Vocês, quando ele tava falando aí, como é que é o nome da cuia, né? Cabeça de cuia. Cabeça de cuia, né? A gente mostrou aí um pouquinho. Gente, realmente é bem interessante. E aqui ele tá preparando o arroz Sete Marias, né? É o nosso prato, aqui é os frutos do mar, né? Aqui é os frutos do mar, que acompanha com arroz, não é isso? O arroz de sopadozinho, a gente como já... E ele é servido ali naquela panela de barro, não é isso? Isso, isso. Pronto. Então vamos lá. Aqui você já colocou o polvo, a lua e os mexilhões. Depois refogou com um pouquinho de azeite, depois colocou azeite dendê, cebola, alho... Cebola, pimentão e... Tomate. Tomate. Refogou. E agora nós vamos com o nosso molho, o molho da casa, né? Tá. Pra dar uma fervura, assim, ó. Esse molho aí você fez como? Ele é a base de leite de gado. Hum... Leite de gado e massa. Tá. Depois vocês vão ver que essa receita completa, com todos os ingredientes, modo de preparo, tudinho, abre a câmera do seu celular, tá vendo aqui esse QR Code, você vai cair exatamente na receita que ele tá fazendo, tá certo? Aproveita, segue a gente, segue Roosevelt, segue o pesqueirinho, ok? Esse peixe você fez como? Sim, a gente vamos temperar ele com sal, empanar na farinha de trigo e em seguida no óleo quente. Certo. Só empana na farinha, mais nada? A gente tem o costume de passar ali no ovo também, né? Pra dar aquela consistência, pra dar nessa... Tá, e ele vai ficar nesse jeito. Então, tempera com sal, passa no ovo, passa na farinha e frita. Isso, é. A gente tempera sal, farinha de trigo, ovo, óleo quente. Tá bom. Pessoal, olha, se beber, não dirija, tá certo? Tenha responsabilidade com você e com sua família. Eu tô bebendo aqui porque tem a equipe de produção que tá dirigindo. E você menor de 18 anos, ó, nada de bebida. E aqui a gente vai pegar aqui umas fatias de queijo. Fala um pouquinho mais, Roosevelt, da história aqui do restaurante. O dono ainda tá aí? O pai? Não, não, não. O pai saiu já? Já, já. O Edvaldo Fico. Conta da história do restaurante aqui pra gente. Agora pode me contar a história aqui do restaurante, porque ficou complicado. Fiz uma pegadinha com você, não foi? Eu não tava preparado, não. Só sei que ele tem essa idade aí, 72 anos, né? 52 anos. 52 anos, desde 1972. E já enfrentamos aqui também, como a gente tá localizado na beira do rio, né? A gente já enfrentou também várias enchentes, né? Inclusive uma de 85, que é o bairro que a gente tá situado, Putivelli, e os outros bairros arredores ficaram cobertos de água. Vixe Maria. Mas temos aqui, temos também registro também, enchente de 2009, 2007 também. A gente teve que parar as nossas atividades por alguns dias que a água entrou no restaurante, a gente trabalhou com ela, com a água acima do joelho. Minha nossa! É uma atração turística também, né? Quando o rio tá cheio... Não é só a Veneza que servem as coisas com... Mas é uma atração turística também aqui pra gente também, né? Quando o rio tá cheio. O restaurante começou com o pai de Edivaldo Júnior, não é isso? Isso, é. O seu Edivaldo, né? E hoje ele não se encontra mais com a gente, né? Faz 12 anos, não é isso? Isso, isso. Que ele faleceu. Isso, aí o Edivaldo Filho, né? Assumiu. Assumiu o controle. Que já trabalhava com ele, né? Já trabalhava com ele, exato. Aí, mais na frente ele passou... Os filhos também hoje estão trabalhando, né? Isso, que trabalhando, ajudando o Edivaldo Filho, né? Que é o Rafael e o Gabriel. Maravilha. Eles hoje estão dando continuidade o que o seu Edivaldo construiu. Sim, agora nós vamos adicionar aqui o arroz. Tá. Misturamos. Tá bem molhadinho, não é não? Isso, a gente vai botar ele pra... Hum. Gente, olha. Tá muito calor, muito calor. Eu tava comentando aqui no início do programa, nos bastidores. Algumas pessoas lá de Natal chegaram pra mim e falaram assim. Fernando, lá no Piauí, as moscas aprenderam a voar só com uma asa. Porque é uma voando e a outra se abanando. Porque, rapaz, é quente. É quente, quente, quente de verdade. Não é não? Certeza. Então, vamos dar uma baixada aqui um pouco no fogo. Não desligue não, pelo amor de Deus. Pronto. Deixamos ele pegar aqui uma fervura, né? Pra misturar, fazer aquela... A alquimia, não é isso? Bom, enquanto tá incorporando aí, tá fazendo esse processo, vamos fazer o seguinte. Vamos assistir os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão pelo Brasil. Estamos de volta com Papo de Fogão pelo Brasil, saberes e sabores, aqui hoje no Piauí, em Teresina, com o chefe que tá preparando aqui os Sete Marias, não é isso? Aqui tem ovo, camarão, o camarão vai entrar agora, ovo, lula, marisco, o arroz, mexilhão, tem cebola, pimentão e daqui a pouco ele vai começar a colocar aqui. Já vamos praticamente finalizar aqui o prato, não é isso? Isso, vamos fazer a nossa montagem agora. Mas antes, eu queria chamar aqui, Sônia, venha pra cá, venha pra cá, mulher. Sônia, ela é presidente da Braschefes aqui, que tá ajudando, ajudando aqui a gente, não é isso? Me diga uma coisa, ela tava falando, quando eu falei aqui que aqui era muito quente, conta aí como é que é a história. É porque eu falei que essa temperatura, essa quentura aqui, se dá pelo acolhimento do povo do Piauí, é um povo acolhedor. Demais, demais, ó. A gente costuma dizer aqui que é como um abraço, quando a gente abraça uma pessoa não é pra sentir esse calor assim, sabe? Então é isso, aquece, é o acolhimento. Exatamente, muito obrigado, ela tá dando uma força aqui enorme pra gente, tá acompanhando a gente aqui nas gravações e falando, olha, vai gravar ali, vai gravar com lá, né? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por tudo, viu? Vamos lá, vamos finalizar o prato? Dando continuidade no nosso prato, vamos finalizar. Nós estamos aqui com o filé de pescada já frito, já no ponto, então vamos fazer a montagem nessa panela de barro que ela está aquecida, né? Vamos pôr a aquecida e muito aquecida. Gente, olha, nós estamos hoje cozinhando aqui nessa panela de ferro, de ferro fundido, panela mineira, certo? Da Fumil, ela é muito mais barata do que você imagina, vai lá, entra lá no site, vocês estão vendo aqui, realmente vale a pena. Porque é uma panela que dura a vida inteira, você sabendo cuidar, ela dura a vida inteira, você vai passar pros seus filhos, pros seus netos, tá? E, ó, já faz muito tempo que a gente desligou a panela, mas, ó, tá vendo aqui, ó? Gente, ela ainda tá borbulhando, tá? E olha que faz, faz o quê? Uns 5, 8 minutos que a gente desligou, né? Sim, uns 5 minutos. Nessa faixa, e ó, e a bicha, olha aqui, ó, olha o calor da bicha. Isso é bom também, você economiza gás, né, não? Com certeza. E o gás do jeito que tá barato. Sim, pessoal, aí o peixe já posicionado na panela de barro, agora a gente só vamos só transferir da panela aqui pra essa outra de barro pra ser servida. Rapaz, ei, essa zoadinha é bonita demais, hein? Afa, Maria. Aí vocês de casa, se tiver que fazer, se você quiser deixar o arroz mais úmido, vocês podem ir acrescentando aos poucos um molho. Mais do molho, não é isso? Isso, aqui é porque eu já deixei ele já nessa textura aqui, né? Tá. Lembrando que essa receita abre a câmera do seu celular, pega aqui esse QR Code, você vai cair exatamente na receita que ele tá fazendo, tá? Nessa delícia. Eita, bichinha. Finalizando nossa montagem, pra finalizar nós vamos pôr os camarões. Aqui esses camarões, a gente tá, é, ele representa as sete Marias. Aí a gente foi, botou, vamos finalizar com esses camarões com casco. Finalizamos com um coentro. Um coentro. Vai de sua preferência também, um cheiro verdezinho também. Bom, pessoal, está finalizado o nosso prato, né? Prato sete Marias. Espero que vocês de casa tenham gostado. Nossa, Maria. A gente vai agora, vamos pra melhor parte, né? A parte de provar, né? Agora chegamos na melhor parte. Vamos provar dessa delícia, não é isso? Isso. Você me serve? Por favor. Vamos lá. Bom, gente, o ideal é vocês fazerem assim, tá? Pegar aqui, ó, tá o arroz, tá o peixe, o camarão. Gente, vocês não têm ideia do que isso daqui tá cheirando, não. Putz grita, meu amigo. Tem coisas assim que a gente não precisa nem provar pra saber se tá bom. Porque só pelo cheiro a gente já sabe que tá delicioso. Vamos lá, vamos provar? Vamos. Rapaz, eu vou fazer assim. Eu vou pegar um pedacinho do peixe. Gente, cheirosíssimo. Tá quente que só a bexiga, meu irmão. Ficou sem palavras, né? É uma das poucas vezes que a gente tá comendo ainda quente, mas por conta da panela, que a gente vai fazendo quando termina, aí vai fazer as fotos, vai fazer a filmagem, todo aquele processo, aí a gente sempre come frio. Mas essa aqui, realmente, o bicho tá bem quente e, gente, muito saboroso, muito saboroso mesmo. Amigo, muito obrigado. Você brindando com água, ele não bebe. Eu bebo, mas você aí de casa, ó, menor de 18, nada de bebida e se dirigir, não beba. Ou se beber, não dirija. Amigo, muito obrigado. Delicioso o prato. Eu vou fazer aqui pra encerrar logo o programa, pra poder comer esse prato aqui, meu amigo. Eu vou traçar ele todinho. Aí tem bastante aí pra produção, hoje eles vão se dar bem. Eu que agradeço aqui a presença de vocês, por nós estarmos divulgando nosso trabalho. Eu espero que vocês e a sua equipe tenham gostado. Muito. E estamos aqui, de braços abertos, pra receber todos vocês e o pessoal também de casa. E tá assistindo vocês aí dos outros estados, Ceará, Maranhão. Que Maranhão é um pulinho daqui, né? Aí vocês venham pra cá, aproveitem, venham comer aqui. Que realmente vale a pena. O ambiente é muito legal, vocês já viram aí. Vale a pena. Valeu. Semana que vem tem mais Papo de Fogão. Quer outro também? Não, deixa ele aí, se a gente precisar aqui. É porque esse daí, ele tava batendo no sol. Tava me, no desmato, tava me dando agonia no juízo. Rapaz, é que o bicho ficava assim, ele brilha. Aí ele ficava brilhando no meu... Ele tava dando reflexo mesmo. Bem na cara da gente. Estamos começando mais um Papo de Fogão pelo Brasil. Sabores e saberes. E hoje nós estamos aqui em... Nós vamos apresentar aqui o Prato Sete Marias. Ele dá... Ele carrega esse nome, né? Não tem problema, não. Relaxa. Nós vamos apresentar... Tu bebe? Hum? Tu bebe? Água. Ih, de maria. Mas, rapaz... Água. Espera aí. Se você beber, você vai falar pra você tomar uma lapada pra poder relaxar ainda, entendeu? Certo, vai fazendo, não precisa se preocupar com... Eu acho que apagou de novo o fogo. Apagou de novo. Apagou de novo. Apagou de novo. Minha nossa senhora. Aqui, pra aguentar o calor de Teresina, tem que ter uma bicha dessa, viu? Nós temperamos ele com sal. Vamos empanar na farinha de trigo. E em seguida... Tá desligado de novo. Eita. Por isso que ele não tava fervendo. A zoada dele é diferente. Espera aí. É o seguinte. Eu subo aqui. Vai. Agora vale. Os serviços de vocês aí são bons, né? Pode até beber, hein? Mas naquele negócio, com moderação. Bom, gente. Vamos agora provar dessa delícia. Essa câmera é aqui mesmo? Tá aparecendo? Tá em quadro nenhum, não? Não? Tá. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Legenda Adriana Zanotto